Presidente Fabiano, quero dizer ao senhor que o senhor vem cumprindo de forma espetacular os objetivos do nosso presidente Lula, que é fazer com que essa empresa atenda o povo, atenda o povo de forma eficiente, de forma correta. E isso só é possível porque o presidente Lula desistiu de privatizar o Correio, porque o objetivo do governo anterior era vender o Correio. E uma ação como essa seria impossível com uma empresa privada, porque não haveria nenhum interesse em entrar numa área onde, para recuperar o investimento, vai demorar algum tempo. Eles só vão no filé mignon. Então, aqui, nós estamos tendo esse avanço devido a essa nova política do Correio, a essa nova política para o Brasil, que representa as diretrizes do nosso governo, do presidente Lula. Então, nós vamos continuar avançando cada vez mais. O Brasil é um país que está se reorganizando, se reconstruindo. A cada dia a gente tem uma notícia positiva. Tivemos agora a aprovação, ontem, anteontem, da reforma tributária no Senado. Vamos avançar com mais investimentos. O orçamento do próximo ano vai prever muitos investimentos para se...